Bom pessoal, antes do vídeo começar, quero pedir pra você que ainda não me segue no Roblox me seguir Assim, toda vez que eu deixar o meu joinha aberto, você vai conseguir jogar comigo Bom, se você não sabe como me seguir, eu vou deixar o link do meu perfil aí na descrição É só você clicar que já vai direto pro meu perfil E abrindo, é só vocês virem aqui nos três pontinhos Pra vocês vai aparecer a opção de seguir, mas como eu tô no meu perfil, não vai aparecer, né? Mas é só vocês clicarem em seguir E prontinho, vocês já vão estar me seguindo Se você ainda não me segue no Instagram também, aproveita pra me seguir Vou deixar o link na descrição também E lá é onde eu interajo super com vocês todos os dias posto stories Vou começar a postar fotos com o meu rosto dos jogos, dou avisos, enfim Eu faço várias brincadeiras lá também Oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laís e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E bom gente, hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo que vocês me pediram muito Não esse tema, mas vocês estão me cobrando muito pra eu trazer vídeos de trollagem Há um tempinho atrás, eu coloquei lá na minha comunidade, se vocês deixarem as sugestões de vídeo E a maioria era trollagem E até especificamente com a menina, com a minha amiga, que eu vou fazer hoje, entendeu? Porque muitos de vocês podem me conhecer, mas é a minha amiga Mel E assim, eu já fiz a trollagem, entendeu? Eu tô regravando porque deu uns problemas na hora que eu tava gravando Porém eu vou dublar aqui e vou mostrar os áudios e tudo mais pra vocês conseguirem entender E gente, ia acabar que nem ia sair essa trollagem Só que no final ela ficou muito, muito, muito triste Eu achei muito bancada ter feito isso com ela pra no final não postar, entendeu? Então enfim, por isso que eu tô regravando porque sem querer apaguei o vídeo de uns problemas técnicos E é isso, mas essa trollagem merece muito like pela Mel, entendeu? Eu vou deixar o canal dela aí nos cards Se inscreva lá também pra compensar a bichinha, tá bom? Porque tipo, gente, eu fiquei com muita dó no final, sabe? No final eu acho que eu peguei muito pesado Mas enfim, fiquem até o final pra ver a trollagem toda Não adianta você pular porque tipo assim, usar as coisas vai ao longo do vídeo Mas enfim, já deixa o like e se inscreve aí no canal também Caso eu caio de paraquedas aqui Pra começar, eu não sei se foi ontem, se a trollagem não acho que foi ontem Não sei, eu sei que se tá Sunday E eu acho que é segunda, né? Eu acho que é segunda, hoje é terça É que foi de madrugada que a gente conversou, entendeu? Mas beleza Pra começar, eu mandei aqui um bom dia, né? E aí eu coloquei assim Amiga, preciso conversar com você Aí eu mandei assim Então, amiga, você viu que eu mudei quase tudo, né? Eu mudei aqui o... O YouTube Mudei minha skin Mudei as coisas do canal Entendeu pra ver se eu me animava Porque eu tava meio desanimada, gente Já fazia de tempo que eu tava com você na escola Mas sei lá, nem isso me ajudou Achei que dessa forma eu teria mais ânimo Mungo da Monique Mas aí acho que por fim não deu em nada E essa daí agora é a minha resposta final Quero acabar com o canal E não tem motivo assim Mas só tô sem vontade Vou continuar jogando, mas sem gravar E acelerar o meu canal Mas deixei lá Só tirei as fotos Beleza, gente Aí ela mandou o áudio Que eu vou produzir agora pra vocês Amiga, eu vou ser sincera É... Seu canal é muito bom Tipo, eu me inspiro muito nele Sabe? Não desativa ele Tipo, não exclui Deixa ele lá Mas não posta Entendeu? É... Deixa lá Não desativa nem nada Porque, sei lá Vai que você se arrepende, né? Pode ser somente um surto e tal Mas, enfim Não desativa Mas, assim Se você não tá se sentindo bem com seu canal Então, tipo Faz o que você achar melhor, entendeu? Ou dá um tempo e tals E deixa Ou você realmente para de postar, entendeu? Eu vou tá aqui sempre Eu vou tá te... Sempre te acompanhando Independente da sua... É... Motivação de continuar com o canal Eu vou tá sempre aqui Tá bom? Tudo que você precisar Pode contar comigo Então, gente Aí ela respondeu com esse seguinte áudio Super fofo Meu Deus, gente Sério Eu vou anel Aí, tipo Eu continuei assim Tipo, eu nem falei nada, sabe? Eu me deixo louco e continuei Não, amiga Eu não vou Tipo, eu não vou continuar Mas, tipo Eu não vou voltar Eu tenho certeza Eu estou no início há tempos, amiga Obrigada pelo apoio Mas só não quero mais Se você voltar Só não sei como eu vou falar E falar os inscritos Aí ela colocou De nada, amiga Se for te fazer bem Tá ótimo E é o que eu quero Ver você bem Você se esforçar da áudio E, gente Não é que ela quer que eu Tipo Spile com o canal Mas, assim A gente vem comentando isso Uma coisa que eu tô há muito tempo Entendeu? É... Que eu já tava querendo E tudo mais Por conta... Não que eu queria desistir Mas eu tava desanimada Do canal Por conta do foco E tudo mais Eu já postei Um vídeo aqui no canal Explicando Porém ele não tá mais no ar Mas quem viu Viu Aí eu coloquei Amiga Vai lá no meu canal Ver se tá normal Que eu tinha desativado Pra dar mais certo A trollagem, né? Amiga Você fala Tipo Grava um vídeo normal É... Dizendo Entendeu? Tipo Não... Não... Minta Fala a verdade Entendeu? O que você tá sentindo No momento que você foi expor ali Entendeu? É... Fala a verdade Fala que você não tá mais confortável Em gravar vídeo Você tá crescendo Evoluindo E não tá gostando mais Não tá se sentindo mais motivada Pra gravar Enfim Fala o que vem do seu coração Na hora Entendeu? É... Se eles realmente gostarem de você Vai entender Não vamos te forçar A gravar algo Ai, gente Suzinha Aí eu coloquei Na verdade Eu só parei por conta do foco Real Desmotivada Aí foi E agora deu Se minha vontade Já tem mais Ela colocou Aí ela botou Sei Eles não estão mais gostando De nada que eu faço Aí eu mudei se áudio Porque foi isso realmente chato Amiga Mas isso aí não é só com você não É com várias Várias pessoas Inclusive comigo Com Estranger Blogs Enfim Não sei agora como é que tá o canal dela Mas enfim Ela tava sofrendo bastante com isso também Só não sei Como que ela consegue De aguentar Porque É bem complicado mesmo Mas Eles tão gostando mais de youtuber modinha Sabe? Isso cansa um pouco Mas Faz o que você achar melhor Amiga Se você quiser gravar o vídeo explicando Grava Se você não se sentir Bem gravando o vídeo Não grava Só posta um Instagram Falando que Que vai dar um tempo Ou fala que a alma De vai acabar Enfim Não sei Eu não sei qual é a melhor opção Ai gente Aí ela respondeu com esse áudio E eu coloquei Pois é As pessoas não dão reconhecimento Queria ter esse esforço dela Tipo A minha amiga Estranger Blogs Ela tava passando Então a mesma coisa do flop Entendeu? Ela tem muito esforço Ela merecia realmente Muito mais reconhecimento Ai eu coloquei Vou postar uma carinha assim E eu coloquei Eu juro que alguém tem até muito tempo Era meu sonho Na verdade é Mas não vou correr atrás De algo que me machuca Amigo O ruim é que Tipo Você comprou PC Pra evoluir no canal Comprou É Headset Né Isso que é o ruim Entendeu? Ai Eu coloquei Tá afetando muito Meu psicológico E Comprei exatamente pra isso Mas fazer o que? Aí eu coloquei Pois é Nem assim eu consegui De tão peço Ai eu comecei a colocar Um drama Que gente Lembrando que isso é tudo Zoera tá Eu não vou parar com o canal Ok Fiquem tranquilos Isso é uma trolagem Ela colocou Isso é ruim demais Mas fazer o que? Aí eu coloquei Ai gente Aqui Trocou o assunto Porque eu tinha trocado A minha foto de pessoa Sem querer Mas enfim Eu coloquei Ai amiga Nossa parece que você quer Que eu acabe com o canal mesmo Nem falou nada Tipo Me tentou me impedir Ai ela gente Ela colocou Amiga parou Ai eu coloquei Tô mentindo Para Eu não quero te ver mal Esforçada Ai eu comecei aqui A responder com a resposta seca Quando ela sabe Que eu respondo seca Ela já sabe Que eu sou asco Ou brava Ou triste Sei lá Eu coloquei Sei Óbvio que eu não quero isso Hum Para que você tá me fazendo Sente mal Ai eu coloquei Tá amiga Tem outra coisa pra falar pra você Que era falar Que era trollagem Só que ela sumiu Gente Ela sumiu literalmente Eu coloquei Vem aqui Volta aqui Vai É sério Ela mudou esse áudio aqui Não Eu não quero muito falar com você Porque Eu tô mal agora Gente Ela começou a chorar Tadinha Mano Ai eu fiquei com muita dor Qualquer amiga Não para Eu sei que você não quer isso Desculpa Eu te amo Fica assim Eu sei que o que você quis me dizer Foi mal Eu fui grossa Desculpa Você só quis me ajudar Eu postei Ontem uma coisa no canal Agora as pessoas colocaram Eu tô zoando Para Ai ela ficou muito brava Ela falou que tava chorando Tadinha Eu te fiz chorar Mas agora eu tô triste Mano Eu tô muito Ódio Ódio Vem Eu tô com ódio Hum Eu coloquei para colocar Em três vídeos E as pessoas só colocaram Para te trollar Vai lá depois da comunidade Sem zoar Ela Mano Pô Esse que dó de mim Vem pra não chorar Ai eu conto Te amo Não faço mais isso Gente Literalmente Eu só trolo ela Se vocês forem no canal Se procurarem trollagem Só tem ela Eu aqui Mó mal Véi Chorando Porque eu tô deitada ainda Porque A minha mãe Ela saiu E eu tô aqui sozinha E aí Tipo Ô véi Chorona Vai lá Fala que eu nem Nem fiz nada Para impedir Que não sei o que Eu tô deitada ainda E aí eu fico Como Mano Eu tava aqui Tipo Mó desesperada Ai Que ódio Que eu tenho Tadinha gente Aí eu coloquei Que era culpa de vocês Que vocês que pediam Aí eu coloquei O que você faz Quer ficar Ai ela Tá feliz pelo menos Que eu não vou desistir Ela não deu saldo aqui Achei que eu me dei calor Agora Pera Eu vou até Eu vou até Eu até levantei Porque meu Deus Me deu calor Óbvio que eu tô Eu hein Ai Me poupe Toda trilagem que eu faço Ela fala que vai ter volta Mas ela nunca tem Nunca dá a volta Aí eu coloquei Que ela tem que falar E isso nunca faz nada Ela mudou É porque eu espero O momento certo Entendeu? Quando chega o momento certo Vai ser o momento Não sofrido da sua vida Pra contar com todas as vezes Que você me trollou Ai gente Ela mandou esse áudio Eu fiquei Meu Deus A força do ódio Aí eu coloquei Manda beijinho Esses inscritos Ela mandou beijinho Pra vocês E gente Foi isso Depois a gente Foi conversando E tudo mais A gente ficou aqui A gente começou a falar Sobre os assuntos aleatórios Mas foi isso gente Não sei Mano Eu olhei aqui agora A comunidade Só tem eu lá Trolamel Trolamel Falando que você vai Fudir de casa Trolamel Falando que você vai Fazer isso Ô gente Você não tem piedade De mim não Também te amo Tua vaca Então quer dizer Que você removeu Faltre perfil Removeu tudo Só pra fazer essa trollagem Gente Que hipócrita Ai gente Mas tipo assim A gente já tava zoando Tá Não se preocupe Não se preocupe Que a gente é amiga Os melhores amigos E a gente conversa Assim uma com a outra Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Da trollagem Deixem muito like E comentário Se você quer ver aqui De paraquedas Seja bem bonito também Aproveita pra se inscrever Tá bom Enfim Eu acho que essa trollagem Merece muito like Porque eu fiz alguém chorar Então Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo